Fala aí galera do YouTube, vamos jogar esse algodão Robin? A meta de hoje podia ser 90 likes, o que você acha? O meu canal é só pra mostrar jogos pra vocês jogarem, sabe? Porque o meu canal ia ser pra jogar jogos que vocês nunca jogaram Mas só que, eu vi que esses jogos que as pessoas nunca jogaram é pirata E pode entrar algum vírus, sabe? No computador das pessoas, não sei Aí por isso que eu não tô jogando Esses jogos que eu tô mostrando pra vocês são bem legais Aí vocês podem jogar também Esse jogo tem pouca fase, sabe gente? Eu acho que é até a fase 50, não sei Se ele for muito grande, eu vou ter que fazer parte 2, beleza gente? Morri Ah, eu esqueci, é no rosa Gente, primeiro vai nesse laranja clarinho Depois vamos no azul E depois vamos no rosa, entendeu gente? Agora vamos aqui, né? Esse jogo é bem fácil, entendeu? Depois eu vou botar o jogo mais difícil É porque eu tô começando agora Não, começando agora é fazer meu canal, né? Aí eu tô mostrando o primeiro jogo fácil E depois eu vou mostrar o difícil pra vocês Porque tem algumas pessoas que nunca jogaram o jogo Esse jogo aqui Ah, tem várias coisas de jogar o jogo, era mais Algumas eu não conheço E também tô apresentando o Roblox pra vocês, né? Mostrando como que é Tem vários jogos legais Era pessoa que não tem Roblox ainda Entendeu? Eita, morri gente Aí, gente Vamos pular aqui, né? Vamos passar por aqui Gente, eu caí Eu caí não Eu pulei na beirinha, cara Dei sorte, né? Falei, gente Esse jogo é bem pequenininho Daqui a pouco eu já chego, né? Na Como fala? Na fase final Gente, ele tem que tomar só um pouco de cuidado com esse jogo Porque Quando você vai jogar Não Não é um cuidado não Mas eu tô falando que quando você perder O boneco vira pra Pra trás Aí você parece que é um novo Nova fase Mas não é Aí você Só quando você Você perceber Você já tá lá no início ainda Entendeu? Porque eu já jogo que se joga Vai muito tempo Aí eu Quero dar esse aviso pra vocês Aqui, né? Entendeu? É muito fácil Entendeu? 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 Ele cheio Ele cheio Ele cheio de quadradinho Aqui, ó É por É Eu vou mostrar pra vocês Um negócio Que vocês Ficam Vão ficar com dúvida Gente, depois eu vou gravar um escape Que tem algumas coisas secretas Que vocês já não sabem Entendeu? Aí eu vou gravar pra vocês Gente, isso parece laranja, né? Aqui na câmera Mas na verdade Isso é Vermelho Gente, eu tô na fase 23, né? Ih, tá pressando um pouquinho Eu acho que a minha Ih, a minha colega A minha colega entrou Tá vendo, gente? O nome dela é Migala 67 67 09 6709 Entendeu, gente? Se vocês Quiserem ser amigo dela Pode ser Eu vou falar Eu vou falar com ela aqui Rapidinho Entendeu, gente? Se eu for escrever um negócio aqui pra ela Que ela tinha mandado mensagem E bem fácil, sabe? Eu achei esse jogo muito legalzinho É só falar bem fácil Que a gente acaba morrendo, né? Gente, se esse jogo ficar muito 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 Longo Vou ter que fazer Passo 2 Rapidinho O que eu faço? O que eu faço? É só O que eu faço? O que eu faço? É só O que você fez? Eu vou falar com elas Vamos lá, gente. Gente, quase morri aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Caraca, fez atrasado. Vocês viram? Gente, esse vídeo tá ficando muito longo. Então... Gente, eu tenho que olhar essas caixinhas. Porque teve um dia que eu tava no jogo. Sabe aquelas listras vermelhas que é o fogo? Aí eu fui descer correndo ali na escada. Quando eu fui ver, tinha as listras vermelhas. Eu morri mais de mil vezes. Vocês viram essas listras vermelhas que eu tô falando? Essa daqui, ó. Eu tinha essas listras na escada. Aí, quando eu fui perceber, já tava... Já tava tarde. Eu tinha morrido muito. Eu falava assim... Ué, o Roblox tá ruim. Ah, mas depois que eu reparei. Aqui... Ó, gente. Deixa eu... Gente, eu vou voltar pra vocês verem, ó. Primeiro você vem pro amarelo. Depois o azul. Depois o roxo. E depois... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é pra cá. Não, não. É pro amarelo. Desculpa, gente. Deu errado. Mas é o amarelo. Depois o azul. Depois o roxo. Roxo. Não, o amarelo. É, o amarelo. E... Eu acho que o azul. Ah, não. É o negócio. É que eu tenho que olhar de cima, ó. Gente, primeiro o amarelo. O azul. O roxo. O... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o amarelo de novo. E agora o... Verde. Verde. O geiano azul. Gente, isso daqui tem que ir pulando. Porque, ó. Viu? Tem que ir pulando assim, ó. Gente, eu vou ter que fazer parte 2. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.